Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Cold Yoko! Então, no último episódio... Cara, agora tá difícil... Acho que a Yumi foi capturada no último episódio... É, ele tem que tirar o vírus dela... Então, vou iniciar o capítulo 12 aí... A cada vez tá ficando mais longo os capítulos... Então, vamos lá! Opa! Ai, não! Ei, já começou bem! Não, não, não! Pode, ele usa um skate voador... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau, tchau. Ah, ia dizer que vou ter que salvar a Elita de novo? E aí figurante? Ah, é você. O que você quer? Seu grito me acordou a noite passada. Ah, desculpa. Você deveria... Cici precisa do sonho de beleza, certo? Não precisa da Cici. Ah, não, Nicholas. Você não deveria ter tido isso. Nicholas, eu vou... Eu tenho que ir. Eu... Vocês viram eu, né? É, porque todo mundo sempre fala perguntas sobre ela. Da última vez que eu vi ela, ela estava no... Naquela dormitória. Bem, obrigada. Oi, Elita. Como você está? Ok, eu acho. Eu tenho esses sonhos... Sonhos ruins? Sim, sim. Sim? Sobre o quê? É... Sobre... Sobre o Dr. Shrank e o Hospital dos Horrores, certo, Elita? Ah, aquele show pode ser bem assustador às vezes. Sim, eu deveria estar indo. Vejo vocês mais tarde. Ah, e além disso, você está procurando os garotos e eles provavelmente estão na encruzilhada. Oi, Elita. Tá se sentindo bem? Sim, mas... Eu tive sonhos... Aqueles sonhos novamente. No ano passado. Sobre os homens de preto e o problema com os alienígenas? Quer dizer... E o Hermitão? Sim, eu desejo que eu soubesse o que quer dizer. Pode ser que quer dizer que você deveria tomar cuidado com homens assustadores de preto. Ou pode dizer que você não deveria comer lanches antes de dormir. Pode. Você não está ajudando. É, Od, você poderia ser um pouco mais sensível? É, eu estava brincando. Pode ser que você precise voltar para a metade, Elita. Não, da última vez que ela foi lá, ela desmaiou. Eu acho que você deveria ficar longe daquele lugar, Elita. É, pode ser que você esteja certo. Eu tenho que ir. Vejo vocês mais tarde. E ela voltou aqui. Eu preciso de algumas respostas. Ó, as musiquinhas de sinistra são bem sinistras. A lareira está cheia de lixo descartado. Aisferir o clima de fogo. Aisferir o clima de fogo. Vamos ветer! Não, eu tenho. O chá? Essa janela parece... Ah, dá pra olhar o jardim então... Os caras estão aqui mesmo. Ah! Belita, onde você está? No Ormitão, eu tive que voltar Você está bem? Estou bem, o que aconteceu? Escute, Zena ativou uma torre Você precisa voltar para a fábrica, tão rápido como possível Ok, eu peguei a passagem do Orbitão Para os esgotos, vejam vocês logo Será que eu vou lá, era só... Ela fugindo da memória? Ela fugiria É muita coisa Ela fugiria Ela fugiria Ela fugiria Apenas O que você tem? Ela fugiria Ela fugiria Ela fugiria Ela fugiria Ela fugiria Ela fugiria Abertura Mas de algum jeito ele vai terminar lá no setor 5 de novo Ai, só dá para ir com ela Não falei, pô, a gente iniciou no setor 5 E aí E aí Vamos lá O que é isso? Tem que apertar mais um, será? 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 Ou, será ? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Estamos atrapalhando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Ah, mais uma batalha. 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 Ah, mais uma batalha.